Sabia que tem um jeito mais barato de falar com muita gente? Se chama mídia, banner. Se o seu ponto é única ou exclusivamente awareness, é só visibilidade, talvez existem formas mais baratas de você fazer isso. Com frequência, com controle de frequência e tudo mais. Agora, para mim, o coração de uma estratégia de marketing de influência e a principal contribuição que o influenciador pode dar para você não é a visibilidade, é a conexão. É fazer alguém considerar o seu produto. Se a gente fosse pensar no funil, lá na jornada, awareness, consideração, é ali na consideração que está o coração dessa entrega. Porque é diferente de alguém falando, da própria marca falando, um ator contratado na TV falando e da própria marca falando. É alguém que subentende, que tem uma certa curadoria para falar daquilo, por isso que é importante você encontrar o influenciador certo. Se ele topa qualquer coisa, se você olha para a timeline dele, tem qualquer coisa lá, o tempo inteiro, tudo, o tempo inteiro, tipo, o 10 stories todos têm um arrobinha marcando alguma coisa, ele topa tudo. Então, ele não tem curadoria. E a comunidade, em algum momento, começa a prestar atenção nisso. Então, se você encontra a pessoa certa para falar sobre o seu produto melhor do que você falaria, com a linguagem certa, do jeito certo, com ou sem plural, com ou sem aromas da rosa mosqueta da montanha, a conexão disso vai ser incrível. E a consideração que você vai construir nessa audiência é muito maior. Mas, às vezes, a marca não tem noção disso. Ela olha para uma pessoa grande, fala que quer fazer alguma coisa com ele e espera conversão. A conversão também é uma consequência de uma frequência, de uma mensagem que eu contei. Ninguém olhou para o negócio e saiu comprando. Entendeu? Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.